Galera, saiu um patch note aí da Kalia. Mas, galera, vai estar chegando ela juntamente com a PAD Evento. Primeiramente, a manutenção vai começar às 4 e vai acabar às 9, no horário TC mais 0. Passando para o nosso horário, diminui 3 horas, começa às 1 e acaba às 6. Aí tem aqui o conteúdo da atualização, né, que vai estar incluindo a nova personagem. Vai estar retornando o Passy Chaser, então a teoria estava certa, né, que eles não trouxeram o Passy Chaser nessa atualização para trazer juntamente com a Kalia. E aqui a gente tem as recompensas novas, né, que vão estar chegando nesse novo Passy aqui. A gente vai ter aqui o Passy Gratuito, no qual as recompensas exclusivas vai ser a Carta do Perseguidor do Vazio e da 772 de Ataque Especial. Vai ter outra recompensa exclusiva, que vai ser essa caixa aqui, né, de Carta Selecionável, Pergamento de Emoção Especial e Pergamento de Modificação Mais 16 e várias outras recompensas. Essa caixa, você vai poder selecionar uma dessas três cartas. Essa Sol Chaser, que é essa daqui em dourado aqui, que dá 760 de Ataque Especial. Essa Lunar Chaser, que dá 475 de Ataque. E a Star Chaser, que é aquela tradicional, né, que todo Passy tem. Aí tem aqui sobre o Passy Premium, né, essa recompensa do Passy Premium. A gente vai ganhar aqui a recompensa exclusiva, vai ser a Carta do Desafiador do Vazio, que dá dano crítico de 31,50. A gente vai ganhar essa asa aqui, né, asas aqui infernais, do qual é um visual de Season 7. Vai ganhar também T de entrada Raid, a Caixa de Apoio de Atributo Único, Pergamento de Propriedade Selecionável do Berkas. Vai ganhar novamente o Conjunto, Visual Alternativo, a Arma do Visual Alternativo, Pergamento de Propriedade Única, Pergamento de Propriedade Aleatória, o título, né, da Evolução dos Heróis, aquele titulozinho, e várias outras recompensas. E a melhoria do Passy é que vai ser o seguinte, toda vez que a gente ganhar um level, né, a gente vai ganhar uma caixinha dessa daqui, ó. Os jogadores receberão a caixa de recompensa repetível do Passy Chaser por cada nível, e poderão adquirir recompensas com chances variadas em uma lista de conteúdos. Então, toda vez que a gente ganhar um level, no Passy Chaser agora, a gente vai ganhar uma caixinha dessa daqui, tá? Tanto o gratuito quanto o premium, tá? Tanto faz. Toda vez que você ganhar um level, você vai ganhar uma caixinha dessa daqui. Aí, quem pode vir? Pode vir a Nel de Proteção, Ticket de Desafio Épico, Ticket de Entrada de Outro Mundo, Baldo de Runa Avançada, Caixa de Carta de Outro Mundo, Caixa de Carta de Arre, Cupom de 1kkdgperro, Meu Vedor, Oração de Lisnar, Ticket de Festival de Eventos e Ticket de Herói, tá? Você pode receber uma dessas recompensas aqui aleatoriamente, tá bom? Isso aqui é bem da hora. E aqui a gente provavelmente vai ter o evento do 100k, tá? De acordo com a quantidade que vai aumentando aqui, é igual ao evento do 100k, né? O tanto que ele pede ataque total, e aqui embaixo ele confirma. Jogadores, quando adquirir 100k de ataque total, receberão bilhete de loteria. Então, provavelmente deve ser o evento do 100k. Não vai ser nem do 300, nem do 500, vai ser 100k, tá bom? Aí que ele fala das recompensas, né? Que a gente vai ganhar pergaminho de atributo único, pergaminho de proteção, né? Pergaminho de fortificação mais 17, pergaminho de propriedade única, né? Várias recompensas aqui de acordo com a imagem. E vai ter o evento de loteria, tá? Ele fala que como participar dos jogadores adquirirem 100k de ataque total, no evento de ataque total da Calia, receberão bilhete de loteria. Os jogadores poderão adquirir bilhete de loteria e automaticamente estarão participando do evento. Enviaremos produtos no correio, né? Através do sorteio para jogadores participantes. Anunciarão mais detalhes sobre o evento através de um anúncio separado. Então, no caso, eles vão dar mais detalhes depois. Então, no caso, você pegou 100k, né? Você vai ganhar aqui o ticketzinho para estar participando da loteria. Aí, provavelmente, eles devem fazer um novo post aqui na Steam, né? Explicando, né? Como é que vai funcionar. Vai ter um evento também de presença, onde você vai ficar conectado por 30 minutos e vai ganhando essas premiações. Aí, ele fala aqui que a gente vai ganhar o visual alternativo da Calia, só que de duração de 7 dias. E a gente vai ganhar dois baús diferentes. Que a gente vai ganhar a caixa de conexão de caçada dimensional e o baú especial da caixa de conexão da caçada dimensional. No caso da caixa de conexão da caçada dimensional, vai ter o ticket de entrada de missão de evento, baú avançar de runa e pergaminho de fusão e cupom de 100k de GP. O especial vai ter ticket de entrada também da caçada dimensional, baú avançar de runa e pergaminho de propriedade única. Então, no caso, vai ter o pergaminho de propriedade única, o lugar aqui do pergaminho de fusão visual e o cupom de 100k. E aqui a gente vai ter o evento semanal de evolução do herói. Primeira semana do dia 31 até o dia 7 de fevereiro. A gente derrotar 100 mob, a gente vai ganhar 10 tickets de entrada da missão dimensional, uma mochila mais 30 e um pergaminho de propriedade aleatória. Para ganhar o ticket aqui, tem que derrotar 100 mob de nível apropriado, que é um mob de acordo com o seu nível. Para ganhar aqui a mochila é 300 mob, para ganhar o pergaminho de propriedade aleatória, você derrota 500 mobs. Segunda semana vai ser do dia 7 de fevereiro até o dia 13 de fevereiro. As missões vão ser as mesmas, só que as recompensas vão mudar aqui. A segunda, que em vez de ser a mochila, vai ser o cupom de um KKGP. As outras recompensas vão ser as mesmas. E na terceira semana, vai ser do dia 14 até o dia 20 de fevereiro. As missões também vão continuar sendo as mesmas, só que aí no caso, a segunda premiação também vai mudar. Em vez de ser o cupom de um KKGP, vai ser um clube de 3 dias. Durante a atualização, vai estar retornando um monte de sistema de recompensa para todos os personagens, incluindo a Kalia. Vai estar a volta do SRE e do Quebranoses, do Hasher, do Siriot, do Serpion e do Barry aqui. Aí vai ter um evento aqui do dia de Ano Novo, no qual esse evento vai ser um evento de presença acumulada. Um evento de presença acumulada irá contar a partir da primeira seleção de personagem após escolher o servidor. A troca de servidor ou de personagem pode fazer com que a contagem de tempo de conexão fique diferente do tempo de recompensa de conexão. Aí como é que vai funcionar esse evento? Esse evento vai funcionar da seguinte maneira, galera. Já quando você ficar conectado no jogo, você vai ganhando as premiações. Como ele fala aqui. Jogadores que se conectarem por 300 minutos, que é o máximo, receberão o pergaminho de atributo único e receberão o pergaminho de propriedade eratória, que é esse daqui. Então, no caso, vai ganhar essas duas premiações. No caso, com 60 minutos, ganha a caixa de ticket de entrada de missão mais o cupom de 100K. Com 120, ganha o baú avançado de vocação de runa mais removedor. 180, ganha o clube GC de um dia e a caixa de outro mundo. Então, no caso, vão ganhar essas premiações aqui. Isso na primeira semana, que vai do dia 2 de fevereiro até o dia 4 de fevereiro. Agora, a segunda semana aqui, o tempo vai ser maior. Não vai até os 300 minutos. Vai até a 540. E da segunda semana, galera, você vai ganhar muita premiação boa. Por exemplo, vai ter uma caixa de visual do vilarejo assombrado selecionável. Se você ficar a 540 minutos. No caso, é muito interessante você ficar conectado no GC durante essa segunda semana, do dia 9 até o dia 12 de fevereiro. Ela está ganhando todas essas premiações. Vem aqui, ticket de entrada de missão, removedor, caixa de barro de cartas de ar, regra do clube GC Primo, pegamento de proteção mais 16, pegamento de fortificação mais 16, pegamento de proteção mais 17, pegamento de propriedade única. Então, no caso, vai ganhar muita premiação aqui nessa segunda semana. E a terceira semana vai ser do dia 16 até o dia 18. E essa aqui, no caso, é só 300 minutos. Vou ganhar essas recompensas aqui para você ficar conectado. Tá bom? Vai ter um evento também de bonificação de buff, no qual, do período dia 9 de fevereiro até o dia 12 de fevereiro, a gente vai receber recompensa de 50% aumentada de experiência e 50% aumentada de GP em todos os modos durante o período. Dessa vez, o desafio épico não vai estar entrando, tá? Nessa aqui é sete desafios épicos, missão de evento e outras missões. Vai ter um evento de saudação de ano novo, que vai do dia 9 de fevereiro até o dia 12 de fevereiro, no qual ele fala aqui se a gente enviar saudações de ano novo para membros do grupo. Com essas saudações de ano novo, a gente vai receber um buff da missão e vai aumentar em 5% o ataque, 5% da defesa e 5% da vitalidade. Aí aqui a gente tem o novo SR, o SR aqui da patrulha temporal. Aqui a gente tem o visual do vilarejo. Aqui a gente tem pacotes de VIP, né? Que não está disponível aí durante a atualização. A gente vai ter melhoria aqui no fortalecimento de colar e torneuzeleira, adicionada a função fortificação consecutiva. Provavelmente deve fortificar o item sem parar agora. A gente vai poder comprar a gema no local onde a gente fortifica o acessório e vai trocar o chocolate dos namorados, o nome, o ícone, para a pedra mágica de aprimoramento violeta. Teve balanceamento mascote, teve alteração na flubel, que é ajustado ao alcance do ataque, do arsene ajustado o dano, do norturno e do gran, ajustado ao alcance do ataque, ajustado o dano e o atordomamento, da minui ajustado ao alcance do ataque, da clara foi ajustado ao alcance do ataque e corrigida a hitbox do ataque para que os monstros sejam atraídos para a clara e ajustado o dano e o atordomamento, do hasher foi ajustado ao alcance do ataque e ajustado o dano, do siriote foi ajustado ao alcance do ataque e ajustado o dano. Então, galera, é tudo isso que vai estar chegando durante a atualização aí da Kalia, tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, discutiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para você estar ajudando o canal. Caso você quer receber mais conteúdos por mês, basta se inscreverem para ser notificado, é só te gostar logo ao lado. Então é isso aí, até a próxima aí. Falou! E aí E aí E aí